Polo 1.0 Flex 2020, versão com câmbio manual 5 marchas, 65 mil quilômetros rodados, revisão mecânica feita em dia, você compra e já leva revisado, manual do proprietário, chave reserva também, canivete toda seladinha, os livretos no plástico, a Volkswagen brilhou, aqui é um novo campeão de vendas, limpador, desembaçador traseiro, a cor, o vermelho, deixou o carro no padrão esportivo, econômico, viu? Carro excelente de aceitação no mercado, direção elétrica, multimídia, Volkswagen original com câmera de ré, volante multifuncional, vidros elétricos nas quatro portas, É o novo campeão de vendas da Volkswagen Polo 1.0 Flex 2020, câmbio manual 5 marchas, vamos vender este carro por apenas 63 mil e 900 reais, recebemos o seu carro usado na troca e financiamos a diferença. Obrigado.